Vai amor, vamos, cuida! Me faz raiva o dia inteiro, e agora que você quer? Olha o que tem aqui pra você hoje. Ô amor, acabando aqui eu tô indo jogar futebol, hein? Jogar futebol? Tem até dó desse time seu. Você joga a bola lá, igual você joga aqui em casa. Ah, ah, ah. É, fia, mas o futebol fora de casa é feito com mais vontade, né? Quero ver agora se tomar o lençol de mim. O que é isso, mulher? Quero ver. O que é isso? Vamos, vem. Oxe, quem toma o lençol é quem? Você. Você. E eu? É tu. Só fica puxando o lençol. Puxa o lençol todinha, a noite toda. Não, agora eu quero ver. O que é isso aqui? Você tá doido. Então fala aí, pra mim ver. Ó, tem uma mesa com duas moedas em cima. As duas juntas dá 15 centavos. Mas uma delas não é cinco. Oxe, não é cinco. Não. Vamos ser não, também não. Tu é burra mesmo, hein? Eu sou burra e tu também é burro. Mas eu tô aqui agora. E aí, pessoal, vocês sabem? Comenta aqui. E aí, gente? E aí, gente?